Eu vou te levar para dançar o forró E hoje vou dar virote, vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Hoje vou dar virote, vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Vem jogar pro vaqueiro na revoadinha Ou vem na macetada que eu vou na botadinha E joga pro vaqueiro na revoadinha Ou vem na macetada que eu vou na botadinha E joga pro vaqueiro na revoadinha Ou vem na macetada que eu vou na botadinha E joga pro vaqueiro na revoadinha E vem na macetada que eu vou na botadinha Eu vou te levar para dançar o forró E hoje vou dar virote, vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá E hoje vou dar virote, vou namorar Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Vem jogar pro vaqueiro na revoadinha Ou vem na macetada que eu vou na botadinha Ou joga pro vaqueiro na revoadinha Ou vem na macetada que eu vou na botadinha Ou vem na macetada que eu vou na botadinha Ou vem na macetada que eu vou na botadinha Ou vem na macetada que eu vou na botadinha Ou vem na macetada que eu vou na botadinha Transcrição e Legendas Pedro Negri